E aí, eu sou Rafa Guarapa e vale a pena abrir o Manu Conta? E como que a gente consegue depositar o dinheiro na nossa conta? Sendo que o Nubank não tem agências como os bancos tradicionais Que você vai lá na agência, deposita Claro, a gente pode transferir de outros bancos Mas fisicamente, como que a gente conseguiria depositar? Tem essa opção? Bem, vamos aprender agora, solta a vinheta! Logo de cara, a gente tem aqui a interface Como vocês podem ver, temos algumas opções aqui E a gente tem a opção aqui, depositar Em depositar, a gente vai ter três opções Você pode gerar um boleto de depósito E normalmente, chega até três dias úteis Quer dizer, até, pode ser que chegue em dois dias, um dia E no máximo, três dias, quando você gera um boleto E deposita para a sua própria conta, para você mesmo Só que, esse depósito que você faz Não pense que vai te cobrar alguma coisa, que vai ter alguma taxa Essa é nenhuma taxa, você pode depositar quantas vezes você quiser Depositar para o TED ou DOC Quem não conheceu o TED, é a transferência eletrônica disponível E você pode transferir de outra conta Por exemplo, eu tenho uma conta do Banco do Brasil, Banco da Caixa Para transferir do Banco do Brasil para o Nubank, eu posso Só que, o Banco do Brasil cobra taxa de TED E isso varia de cada banco, e as taxas também variam Então, tomar cuidado Às vezes, a melhor opção é gerar um boleto E você ainda tem uma última opção aqui Que você pode trazer o seu salário para a Nubank Então, aí você vai ter que pegar as informações com a empresa Que você recebe o seu salário E preencher aqui Mas vamos aqui, respondendo a pergunta A gente vai marcar aqui, a opção de gerar um boleto É assim que a gente consegue depositar Eu vou sair aqui da opção de texto E quanto você quer depositar? Como vocês podem ver, a gente pode depositar entre R$20 Então, a gente não consegue depositar R$5, R$10, R$19 O valor mínimo é R$20 do boleto E o valor máximo R$15.000 É só vocês clicar aqui Se vocês fizerem agora um boleto e não pagar Ele tem o prazo de vencimento Ele vai ser cancelado automaticamente E não tem nenhum problema e nenhuma taxa Para vocês fazerem isso Então, vamos colocar aqui Qual valor que a gente coloca? Vamos colocar aqui R$150 Conclui Coloquei R$11,50 Não vamos conseguir Vamos colocar aqui R$200,00 Conclui R$200,00 A gente vem aqui embaixo e confirma R$200,00 Aqui temos até o código do boleto A gente pode copiar E a tela está cortando um pouquinho Porque eu uso um aplicativo aqui Que permite utilizar ele na horizontal Por isso que está mais encaixado Está até cortando um pouquinho Mas não tem problema Você tem a opção aqui embaixo Que você também pode mandar para e-mail Então, você já tem o seu boleto Vocês podem fazer esse procedimento Quantas vezes você quiser Depósito por TED A gente coloca aqui E você vai ter a sua agência Isso aqui vai ser muito importante Para vocês conseguirem fazer o TED De outro banco Para você receber na sua Nuconta Temos o número da sua conta E o seu CPF Essas são as informações principais Que você precisa Ainda temos aqui em cima à direita A opção de compartilhar Caso alguém queira depositar na sua conta Pelo TED ou DOC E a última opção Como podemos ver É trazer o seu salário Eu vou fechar aqui Essa é a interface aqui Da Nuconta E vou responder agora A pergunta se vale a pena Bem A gente tem uma garantia Do dinheiro que a gente tem depositado De até 250 mil Inclusive, eu tirei um print Eu tenho aqui na minha galeria Falando Seus novos depósitos Serão feitos em RDB Garantido pelo FGC Até 250 mil reais Então, até 250 mil reais Você tem seu dinheiro garantido Mesmo se futuramente Não digamos que vai acontecer Mas se acontecer qualquer coisa Com a Nubank Com a empresa Estou falando de problemas sérios Ou financeiros Ou de fechar alguma coisa Você tem a garantia Pela FGC Caso essa suspensão Não esteja disponível Serão feitos pelo RDB Vinculados a títulos públicos Então você tem a garantia Porque Títulos públicos Como a gente já sabe É um dinheiro É um Esse FGC RDB Né Ele tem essa garantia Do seu dinheiro Estar como títulos públicos Então é garantido Pelo próprio governo Então você tem essa garantia É uma das vantagens Outra vantagem Que você tem a sua conta Você pode fazer TEDs Que é transferência Ele não tem o disponível Você pode transferir Se tivesse 100 reais agora Tivesse que transferir Para qualquer banco Eu conseguiria Sem Cobrar nenhuma taxa De mim Já no Banco do Brasil E outros bancos Como a gente sabe A gente Existe alguns planos Que te dão Alguns testes gratuitos Outros que realmente Vai cobrar 10 reais Só de taxa Para você passar 5 reais 6 varia De cada banco Então você pode ter Essa opção aqui Depositar Você pode também Gerar um boleto Para depositar Ou depositar por TED Eu já testei Depositei O dinheiro que eu tinha Na conta Para minha conta Do Banco do Brasil Chegou em 30 minutos É muito rápido E automático Isso porque Eles usam Muita tecnologia O sistema deles É tudo automatizado Então não tem agência O atendimento Que você consegue Existem várias formas De atendimento Que eles tem É tudo online Por telefone Não tem aquele atendimento Que você vai na agência Conversar com o gerente Então O TED Que você faz Ele É gratuito Você ter a sua Nuconta Também você não paga Igual uma conta corrente Tem conta corrente Que é só para você Ter ela Independente Que você utiliza Ou não Você fica pagando Taxas Só para ter ela Que é aquela taxa De anuidade Da conta corrente Como a gente sabe Não sei se isso No futuro vai mudar Porque o Nubank Está crescendo bastante E outros É Outros Bancos Desse tipo Como Inter Next Entre outros Que são É um estilo diferente Embora Oficialmente Não esteja lá escrito Que ele é um banco Como os outros tradicionais Mas como a gente sabe Para mim É como se fosse um banco Você tem a opção De recarga de celular É Muitas opções Essas Essas são as principais Vantagens Também tem Desvantagens Nem tudo É sim É isento De alguma taxa Como vocês podem ver Aqui embaixo Eu tenho a opção De rastrear o cartão Você pode Receber na sua casa Um cartão de débito Com seu nome certinho Que você pode utilizar E também Um cartão de crédito Só que Inclusive ele já chegou Eu tenho que trocar aqui Para ativar Depois eu vou fazer Esse procedimento Ele já chegou O cartão de débito Que você tem Como que você saca ele Se a Nubank Não tem agência Vocês podem sacar Naqueles caixas 24 horas Só que existe Uma taxa para isso De 6,50 Está lá no site Da Nubank É 6,50 Para vocês ficarem sacando Então qual Qual é o pulo do gato Qual é o macete Vocês podem receber Seu salário Na Nubank Beleza Recebeu salário Automaticamente Ele rende Um pouco mais Que a poupança Também não é uma coisa Absurda Mas ele rende Automaticamente Sem você fazer nada Está na sua conta Já está rendendo Beleza Ah você precisa Fazer vários saques E você vai ficar Pagando essa taxa De 6,50 O seu cartão E não laça a casa No banco 24 horas Não Você tem a opção De depositar E você quem sabe Poderia ter uma conta Na caixa Que você não paga Mensalidade Nada Aquela continha Que você pode ter De graça Sem pagar Mensalidade Nem nada E você vem aqui Depositar Por TED Ou DOC Dentro de 30 minutos Você transfere Para a sua conta Da caixa E você pode ir lá Sacar Sem ser cobrado Em uma taxa Começa de 6,50 Então você pode Se programar Deixar um dinheiro De emergência Em um outro banco Que seja mais próximo Da sua casa Que você tenha E você pode Sacar lá Sem ter essa taxa Porque se você Precisa sacar Várias vezes Você vai ficar Pagando essa taxa Se você usa O seu cartão Nubank Como débito Passando um cartão Em lojas Não vai cobrar Essa taxa Mas se você Precisa do dinheiro Na mão Não tem jeito Você vai pagar Essa taxa Essa seria Uma pequena Desvantagem Da Nubank Mas ela tem Mais vantagens Do que desvantagens Então Esse aqui É um resumo Da Nuconta Lembrando Que a gente Vai fazer Outros vídeos Explicando Outros procedimentos E explicando Mais sobre Essa parte Financeira Espero que Tenham gostado Do vídeo Clique em curtir Compartilhe o vídeo Vai ajudar bastante E se inscreva No canal Assim vocês Podem acompanhar Os vídeos Que a gente posta Todos os dias Que são de vários Assuntos Que a gente posta A próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri